Chega o final de ano e a gente começa a pensar em tudo o que não deu certo e mudar as coisas que fez errado, se renovar. Nessas horas é bom lembrar que não crescemos sozinhos e é importante estar junto de quem a gente gosta, abraçar, dançar, sorrir, dar e receber amor. Renascer. 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 Amém, amém.